Olá, eu sou Natália Cuminalli e começa agora o Veja Saúde. Hoje estamos ao vivo com o psiquiatra Guilherme Polanzic para falar sobre depressão e suicídio em adolescentes. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália. É um prazer estar aqui. Nessa semana a gente ficou sabendo de dois casos num colégio particular aqui de São Paulo, de dois adolescentes do ensino médio que cometeram suicídio. Acho que a primeira pergunta que todo mundo se faz é por que um adolescente se mata? Podem ser muitas causas, Natália, e muitas diferentes sequências de eventos, de situações que levam um adolescente a cometer suicídio. A primeira coisa é que a maior parte das pessoas que cometem suicídio tem algum tipo de transtorno mental. A depressão é o transtorno mental mais frequente nessas situações. Então, esse é, em geral, uma das principais questões aí que podem levar ao suicídio. A história familiar de suicídio e de depressão também entram em jogo nessa situação. Fatores ou tipos de personalidade, como aquelas pessoas mais introvertidas, com dificuldade de resolver os problemas. Aquelas pessoas que se cobram muito, têm um perfeccionismo muito grande e ficam muito abaladas quando erram ou quando têm algum tipo de fracasso. O uso de substâncias é um fator de risco muito importante. A disponibilidade de métodos letais também é um desses fatores muito importantes, que aumenta bastante o risco. Então, a combinação desses fatores, eventualmente, é o que a gente encontra. E isso é importante. Em geral, nas situações de suicídio, nós não encontramos uma situação específica. São várias. São várias. Eventualmente, existe um gatilho, mas no contexto de algo muito mais amplo. Antes da gente seguir com a entrevista, eu queria pedir para passar um vídeo de uma reportagem que a gente fez sobre depressão, que foi na última edição da revista Veja. Eu não procurei ajuda. Foi a minha família, foi a minha mãe que procurou ajuda por mim. Ela começou a procurar ajuda quando chegou num ponto que eu tinha tentado suicídio. Antes e depois do tratamento, o jeito como eu lidei comigo mesma, assim, eu comecei a gostar mais de mim, ficar melhor comigo mesma. Hoje eu consigo lidar com as dificuldades da vida, de uma forma geral, com rejeição, planos que não dão certo, com muito mais facilidade do que antes. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais preparado para lidar com as dificuldades do dia a dia do que antes do tratamento. Se eu pudesse dizer alguma coisa, assim, para pessoas que estão vivendo isso, é que em algum momento isso vai mudar. Então, procurar ajuda nessas situações, seja de família, de amigas. Eu estou no melhor momento da minha vida, com planos que há alguns anos atrás eram impensáveis para mim. Eu só queria falar que para buscarem ajuda o mais cedo possível. Não chegue em um estado que você pense em tirar a própria vida. Pois é, você vê que em todos os momentos eles falam, busque ajuda, tem solução. É uma dúvida. Eles dão sinais para os pais, para os professores? Quais são os sinais que as pessoas que estão assistindo a gente agora podem prestar atenção? Então, a depressão é uma experiência emocional individual e, eventualmente, nós não entendemos as pessoas que estão convivendo. Não temos uma compreensão tão próxima e clara sobre o que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando, como ela está se vendo. Mas, em geral, isso repercute em termos do comportamento. Então, eventualmente, a gente tem pessoas que se isolam mais, que demonstram a tristeza, a irritabilidade, a falta de prazer, de vontade de fazer as coisas que normalmente gostavam. Na matéria, a gente fala muito disso de confundir um pouco a fase da adolescência, que às vezes é um pouco mais introspectiva, com uma depressão. Então, assim, como que os pais podem, de fato, diferenciar, talvez conversar com os próprios filhos? Sem dúvida. Eu acho que uma coisa importante que esses jovens falam é que busque ajuda. Então, eu acho que existe, e a gente percebe isso nas situações, os adolescentes, eles ficam com receio de contar o que estão sentindo, acham que só eles vivem aquilo e que, eventualmente, a ideia negativa que eles estão tendo sobre eles ou a vida é, de fato, verdadeira. E os pais também ficam com receio de perguntar, de entender, eventualmente falar sobre suicídio, com medo de que isso, eventualmente, pode piorar. Então, sem dúvida, perguntar é algo importante e se aproximar dos jovens, mas os jovens também poderem entender que não são só eles que sentem depressão, é muito frequente. E tem, sim, sinais, esses sinais que eu mencionei, um isolamento, falta de vontade, de prazer. A depressão, em situações mais leves, não envolve uma falta de prazer e uma tristeza persistente o tempo todo. Então, eventualmente, essa pessoa vai estar bem, numa situação positiva, mas, num outro momento, não. E o padrão é um padrão mais de tristeza, de isolamento. Em situações mais graves, realmente, a gente tem um jovem que, eventualmente, não se isola e, persistentemente, está triste. Entender como é que estão as relações com os amigos, o quanto ele está mantendo outras variadas atividades, são também focos aí para a gente entender o que está acontecendo. A gente está ao vivo, também, no Facebook, as pessoas estão mandando perguntas e uma delas, é importante até o senhor falar sobre isso, o comportamento autodestrutivo tem cura? É uma pergunta que veio agora do Facebook. O comportamento autolesivo, imagino que seja isso, de se cortar. É autoflagelo, não é? Como que chama? A gente chama, normalmente, de autolesão. Autolesão. A gente chama, sem dúvida, tem cura, assim como os pensamentos de morte e, eventualmente, tentativas de suicídio. O fato de uma pessoa ter tido pensamentos de morte ou tentativa num momento da vida, não significa que vai carregar isso para toda a vida e, também, da mesma forma, a autolesão. A maior parte das situações de autolesão na população acontecem uma, duas vezes. Uma proporção menor de adolescentes, principalmente de meninas, seguem com o comportamento de autolesão como uma forma de resolver problemas, de lidar com a angústia e, sem dúvida, o tratamento é fundamental e pode ser efetivo de tal forma que isso possa remitir. Isso, inclusive, é um sinal para os pais? Sem dúvida. A autolesão é um sinal que pode representar uma depressão, por exemplo, ou outro transtorno mental. E os jovens, eles são mais suscetíveis à depressão, a esses pensamentos? Tem alguma explicação biológica que acontece no cérebro deles para que isso, de fato, aconteça? Antes da puberdade, a frequência de depressão, de transtornos de humor é muito baixa. A partir da puberdade, aumenta muito o número de casos de depressão, principalmente em meninas. Essa é uma pista para que a gente entenda e pense que há uma influência de fatores hormonais sobre o cérebro. O cérebro do adolescente também tem, pelas alterações pelas quais ele está passando, tem um desequilíbrio entre determinadas regiões e aquela região mais, e que vocês falam na matéria, mais envolvida nas emoções, ela fica como que sem tanta regulação. E aí as emoções vêm de uma forma muito mais intensa. Além disso, a adolescência é um período difícil, não só pelas questões biológicas, mas pelas questões emocionais, sociais. Então é um momento que o corpo está mudando, a imagem que a criança, agora adolescente, tem sobre si mesma está mudando. Ela precisa se firmar na sociedade, fazer parte de grupos. Exatamente, além de toda a questão social. E para festas. O grupo começa a ter uma influência muito grande, uma importância muito grande. E a sensibilidade, a rejeição, as dificuldades no grupo começam a ser muito grande, muito maior. Então tudo isso entra em jogo para que, eventualmente, a depressão aconteça. E o papel do bullying nisso tudo? Então o bullying tem um papel muito importante, tanto no desenvolvimento de depressão, quanto de outros transtornos mentais, como esquizofrenia, por exemplo. É uma questão que a gente entende como muito séria. O adolescente está muito sensível às influências do grupo. Então situações como rejeição, situações como expor o adolescente, exclusão, tem uma força, um impacto muito grande sobre o adolescente. E agora, na época de cyberbullying, em que as repercussões são enormes, são muito maiores do que eram há 20 anos, que uma situação de bullying terminava na sala de aula. Agora uma situação de bullying tem uma repercussão na cidade toda, no país. A gente até pode lembrar a série da Netflix, o 13 Reasons Why, que falava muito dessa coisa do cyberbullying, que acabou culminando na protagonista tirar a própria vida e tal. Isso pode ter alguma influência nos jovens ou não? Assim, esse tipo de série. As séries, eu acho que por um lado, chama a atenção para a depressão, mostra que não são só eles que estão vivendo depressão, mas que é algo frequente, que a gente precisa olhar para o outro e cuidar também de quem está do nosso lado. Por outro lado, tem alguns estudos que mostram que exposição de situações de auto-lesão, suicídio na mídia, e pode influenciar de uma forma a impulsionar algumas situações. Então, há uma discussão e a gente precisa ter cuidado no que as pessoas assistem. E esse também é um problema, porque pela internet, hoje, a gente pode assistir virtualmente qualquer coisa. Aí a gente chega para o problema também que a gente aponta na matéria, que é um pouco dessa vida online. Tudo está nas redes sociais, as pessoas assistem uma vida que, às vezes, não é uma vida real, mas é a vida que a gente mostra. Isso pode impactar na... Com essa sensibilidade às questões sociais, sem dúvida. Então, tanto nesse aspecto que você está levantando, imaginando que os outros têm uma vida muito melhor e que só eu tenho problemas, só eu tenho dificuldades, e a gente sabe que não é verdade isso. Por outro lado, uma exposição muito grande da privacidade, gerando ansiedade, gerando situações muito intensas. Às vezes, os nudes de exposição do corpo, o cyberbullying. Então, sem... e a exposição a conteúdos de violência, de suicídio, conteúdos extremamente inadequados e que podem... e que têm um impacto emocional em qualquer um, principalmente em alguém que está deprimido, que está mais frágil. Essa relação entre depressão, transtornos mentais e o uso de eletrônicos é uma relação ainda não bem estabelecida. O que nós sabemos é que as pessoas que têm depressão usam mais eletrônicos. E que o uso de eletrônicos está associado a, por exemplo, piores notas na escola. Então, quer dizer, quanto maior o uso. Agora, isso não significa que existe uma relação causal, que o uso de eletrônicos causa. A gente não pode demonizar... É uma coisa que também está acontecendo agora, né? Exatamente. Ainda vai demorar para ver o impacto disso, dessa vida online nos adolescentes, né? Sem dúvida. A gente tem uma pergunta do Facebook. A Neila pergunta se o remédio é a única saída, a única solução. Então, o remédio, as medicações têm uma muito boa eficácia para tratar a depressão, não só em adolescentes, mas em geral. As psicoterapias e algumas psicoterapias são mais bem estudadas e aí nós temos mais dados que comprovam a sua eficácia e são elas principalmente para adolescentes, a terapia cognitivo-comportamental e terapia interpessoal. O que nós precisamos é avaliar é a intensidade da depressão, então se nós temos depressões moderadas ou graves, a medicação é indicada. Ou, eventualmente, se nós temos alguém em psicoterapia, num tempo adequado, com uma técnica adequada e ainda assim a depressão permanece. Aí, nesse caso, a medicação também tem indicação. A Juliana também perguntou se a depressão volta. Explica um pouco como que é a depressão, né? A depressão, ela pode ser um episódio único e principalmente naqueles com menor risco genético, aqueles que estão vivendo uma situação ambiental, um conflito maior. Algum estresse, alguma coisa da vida. Sim, e que a depressão acontece naquele contexto. Mas a depressão também pode ser recorrente. E quando nós temos um único episódio, nós ainda não sabemos se esse único episódio vai se resolver e a pessoa nunca mais vai ter depressão na vida ou se esse episódio vai ser seguido por outros episódios e aí nós vamos chamar de depressão, transtorno depressivo recorrente. Então, são de fato, num primeiro momento, nós não sabemos como as coisas vão evoluir. Quanto mais tempo de depressão, quanto mais grave, quanto menos fatores estressores existirem, maior é a chance de que, eventualmente, nós temos um transtorno depressivo recorrente. E aí pode ser que volte. Agora, o João perguntou para a gente se tem profissões que predispõem mais à depressão. Então, existem alguns estudos nesse sentido. Então, situações que envolvem alteração do ciclo sono-vigília, profissões de um contato maior com violência, com situações de estresse, podem, de fato, precipitar maior depressão. Voltando a falar um pouco do suicídio. Tem um mito que eu queria que o senhor comentasse um pouco, que é quem fala que vai, não faz. É um mito, de fato. Porque o pai, às vezes, pode desmerecer e falar, olha, não, ele está ali só querendo chamar a atenção. Por favor, explica isso para os pais. Isso é muito importante, Natália. Tem vários mitos que cercam o suicídio e esses mitos, eles, de fato, atrapalham a que a gente possa tratar e abordar o suicídio de uma forma adequada. Esse é um deles. Quem fala sobre suicídio pode, sim, e esse é um aumento de risco, na verdade, para o suicídio. A gente precisa pensar que, em geral, existe uma ambivalência das pessoas quanto ao suicídio. Por vezes, pensam e acham que essa é a única forma. Por vezes, não pensam. Então, por vezes, a pessoa vai pensar, outras vezes, não. Mas o fato é que essa ideia está na mente da pessoa. Isso nós não entendemos que é algo que faz parte do desenvolvimento normal. Então, se alguém fala sobre suicídio, sem dúvida, a gente precisa prestar atenção e entender o contexto. É verdade que, muitas vezes, falar sobre suicídio adquire uma função na família. Seja de, eventualmente, manipular, chamar atenção. Mas, mesmo nessas situações, é um fator de risco e alguém que precisa... Precisa conversar. Sem dúvida. Alguém que usa desse método para ter atenção, sem dúvida, está sofrendo e precisa de ajuda. E qual é o papel dos outros colegas? Porque, às vezes, mesmo em todas as séries, filmes que mostram, sempre mostram uma relação muito distante entre pais e filhos. É como se os pais não entendessem os dramas dos filhos. Os outros adolescentes ali do grupo, os amigos, eles podem perceber também? Eles podem ajudar? Eles têm um papel? Eles têm um papel e é muito frequente, Natália, que a primeira pessoa para quem os adolescentes contam que estão pensando em morrer ou que se cometem auto-lesão são para amigos. Nessa situação, para os adolescentes, é importante que os amigos não sintam que eles são responsáveis por cuidar daquele amigo que está pensando em morrer e está provocando auto-lesão. Então, o ideal seria que o adolescente, o amigo, incentivasse aquele que contou, que está pensando em morrer, para que conte para os seus pais, tratando isso com seriedade, considerando de fato como algo importante e estimulando que fale para os pais. Se realmente existem situações em que o amigo sente que o jovem não está contando, está dando sinais de risco a outros, não indo para a escola, chegando muito triste, com brigas, prejuízo acadêmico. Então, dependendo da relação, é importante sim que eventualmente conte para os próprios pais, claro, com a ciência, mas que primeiro não sinta que é a sua responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito pesada de carregar, mas de fato estimular o amigo a que conte. A gente apurou na matéria que está sobre depressão, que irritabilidade é uma característica muito peculiar, é muito específica dessa turma, então não necessariamente a pessoa fica triste, fica trancada no quarto, é isso? Isso mesmo, isso é super importante, Natália. A irritabilidade é uma alteração de humor e ela pode sim ser a alteração de humor que marca a depressão. Então, um exemplo de uma coisa, uma irritabilidade, assim. Então, a irritabilidade é uma predisposição, uma facilidade maior para sentir raiva. Então, qualquer frustrações, qualquer situação de conflito, às vezes nem é uma situação de conflito, às vezes simplesmente alguma coisa que não deu certo, pequenas, gera uma raiva, gera uma frustração, e aí vem falas como nunca nada dá certo mesmo, eu não tenho jeito, as coisas não vão funcionar, frente a essas pequenas situações, um recolhimento e todos aqueles outros sinais que a gente entende que fazem parte da depressão. Alteração de sono, alteração de apetite, dificuldade de concentração, de desempenho acadêmico, às vezes uma prostração. E a alteração de apetite, por exemplo, pode ser comer demais ou comer de menos? Isso, então isso é importante também. Dormir demais ou dormir de menos? Exatamente, nos adolescentes a gente tem ideia, aquela que depressão tira o fome e não dorme. Nos adolescentes pode ser o contrário e é frequente que seja, comem mais, dormem mais, muito cansados, com essa irritabilidade, sem sentir muito prazer, vontade de fazer as coisas, então são sinais bem importantes. O Raimundo quer saber se a depressão tem cura. Então, nós não temos métodos, ferramentas hoje que nós saibamos que curem a depressão. O que de fato acontece é que o tratamento precoce, a identificação e o tratamento precoce mudam o curso de uma forma positiva, protegem eventualmente que haja recorrências, que tenha todo o prejuízo ao longo do tempo e são extremamente importantes. Mas eles, até onde nós sabemos hoje, os tratamentos não curam a depressão. Tá, antes da gente continuar, já está acabando o nosso tempo, vou pedir para colocar o telefone do Centro de Valorização da Vida, para quem precisar de ajuda e quiser conversar. Antes da gente terminar, doutor, eu queria que o senhor passasse um recado, assim, para os pais, para os adolescentes, como que eles podem, para eles se sentirem acolhidos, de repente. Claro. Então, eu acho que uma das coisas importantes é que a depressão é uma doença, é algo frequente, muito frequente. Cada vez mais nós entendemos que é uma das condições de saúde mais importantes para a população, à medida que as infecções são controladas e as doenças crônicas, como a depressão, acabam tendo um papel muito importante. Então, nesse sentido, o fato de você se sentir deprimido, ou seu filho se sentir deprimido, você não deve sentir que isso é algo que fala contra o valor, contra a criação, a educação que vocês deram para os seus filhos. Isso é uma condição de saúde e que é frequente. que pode ser grave, pode estar associada a suicídio, acidentes, situações que realmente são muito graves e que impactam enormemente a vida de uma família. E existe tratamento, seja um tratamento psicoterápico, seja um tratamento medicamentoso, que são seguros, que são eficazes e que, de fato, mudam a vida de uma pessoa. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença e todos os esclarecimentos. Muito obrigado, Natália. O Veja Saúde termina agora. Muito obrigada pela companhia e até a próxima sexta-feira.